Para uma planta nascer, nós vimos no episódio anterior, ela precisa muito mais do que água. São diversos elementos como sol na dose certa, terra boa, ar com qualidade, inclusive outras sementes, outras plantas vizinhas e compatíveis. Até fungos, como veremos nos encontros mais à frente. Toda essa rede, tudo isso faz parte do que chamamos de cultura. Cada planta, inclusive, tem uma cultura diferente, onde as necessidades, as medidas de cada elemento, desses que eu acabei de falar, são completamente distintas. E você? Já parou para pensar o que de fato significa essa palavra? Cultura. Cultura. Vem do latim colere, que significa cuidar, cultivar. É uma palavra que tem a ver com terra também, ou seja, o ambiental e o social. Qual tem sido a cultura brasileira? Ou melhor, as culturas brasileiras. Quem faz cultura é uma espécie de guardião, responsável por manter algo, fazer a manutenção e a perpetuação de práticas e saberes, concorda? Em um contexto em que a gente está se despedindo de uma pandemia, graças aos cientistas com vacina, como é que foi que nós cuidamos de quem estava cuidando da nossa saúde? Será que nós somos um país que cuida de quem cuida da nossa educação? Que cuida de quem cuida da nossa saúde, das nossas manifestações artísticas? Afinal, quem é que cuida de quem cuida? Olá, eu me chamo Aline Matulja, trabalho com meio ambiente há mais de 15 anos. Eu vou acompanhar convidados e convidadas a territórios urbanos e rurais, por vezes bastante poluídos, mas também a territórios indígenas, ribeirinhos e quilombolas pelo Brasil todo. Percorreremos universos de texturas, cores, sabores, sonoridades e paisagens que eventualmente podem parecer até bem distantes, mas que na real dividem moradia comigo e com você. Os nossos olhos vão se encontrar, as nossas mãos vão se tocar, ouvidos e bocas vão se conectar, para a gente não esquecer que nós compartilhamos do mesmo planeta, somos todos habitantes da casa, que só é casa, porque também é floresta. Casa floresta. Fique à vontade, mas não se esqueça que ela também precisa do seu cuidado. No episódio de hoje, a viagem seguirá por Altamira, município do estado do Pará, na companhia de Amanda Campelo, que é jornalista e social media de Belém. Infelizmente, essa foi a única vez que eu não acompanhei, de fato, quem nós convidamos ao território visitado. Por ironia do destino, hoje o episódio é sobre quem cuida de quem cuida, e coincidentemente, na ocasião, eu precisei cuidar e poupar a minha filhota Tie, que é pequenininha, dos longos percursos de traslado fluvial que essa viagem exigia. Quando a Amanda voltou de lá, eu, que sempre sonhei em tomar banho no rio Xingu, tive longas conversas com ela para ter a real dimensão do quão transformadores foram esses dias. Ela não me poupou dos detalhes, então nós vamos fazer por aqui essa viagem com a nossa imaginação. Ela foi conhecer os guardiões da floresta do rio Xingu, suas rotinas, suas tradições e até as organizações de quem mora num território que está sob ameaça há muito tempo. Esses guardiões são responsáveis por propor um outro tipo de cultura para a nossa sociedade. Oi, pessoal, eu sou a Amanda Campelo, convidada desse episódio. A gente veio para Altamira, subiu o rio Xingu, e estou aqui para ter toda essa experiência da comunidade do Baliza e confiram aí tudo o que a gente está vivendo por aqui. E você vai contando, e eu vou tentando aqui tecer uma paisagem e um cenário na minha cabeça. Eu gostaria que você descrevesse um pouco o que você via lá nesse momento. E até puxando, se você quiser, engatar essa descrição numa retrospectiva. A gente chegou no dia 1º mesmo, em Altamira, e nesse primeiro dia a gente foi para o hotel, só deixar as coisas, né? E o hotel já te dá uma dimensão de que, pelo menos para mim, né? Já foi uma mudança de paisagem completamente diferente, porque a gente estava num hotel de frente para o rio Xingu. Vocês já devem estar percebendo que em cada episódio levaremos os nossos convidados e convidadas para um ambiente completamente distinto de onde eles vivem, né? A Amanda mora em Belém, que também fica no estado do Pará. Mas a gente decidiu trazê-la para Altamira para vivenciar perspectivas menos urbanas, sabe? Pedaços de floresta que estão ali, presentes no território paraense, mas nem tanto na capital. Em Altamira, só 5% da área é urbana. Do restante, todo, a maior parte é floresta amazônica, onde vivem indígenas, ribeirinhos e agricultores familiares. Ela pegou o único voo diário entre Belém e Altamira, que estava cheio, e levou um pouco mais de uma hora até pousar. Do aeroporto, que estava muito movimentado, ela e a nossa equipe de gravação pegaram um táxi até o hotel. E eu nunca tinha visto o rio Xingu, né? Que, para mim, já é diferente pela coloração, porque aqui em Belém eu estou acostumada com um rio de terra mais barrenta, né? Então, é um rio que a água é marrom. E aí o Xingu já tem um tom mais claro, ele já é mais esverdeado. Então, já fica diferente para mim. Assim como as plantas são diferentes entre si, nesse país continental em que vivemos, as culturas relacionadas às águas são riquíssimas em variedade. A gente vai conhecendo, ampliando horizontes e entendendo que água transparente não é sinônimo de água potável. E que água barrenta, muito menos, significa água suja. Temos águas no Brasil, doces e salgadas, de diversas cores, justo por conta das terras, da composição delas e das vegetações distintas que se relacionam com elas. Uma vez em Altamira, Amanda foi conhecer quem faz parte de uma rede que vibra com a diversidade de gentes, de vidas e de territórios nesse pedaço do país. A gente acabou de chegar aqui em Altamira, né? Eu vim de Belém, então esse calorzinho, assim, já estou adaptada, né? A gente está aqui com mais ou menos uns 30 graus, eu acho. Mas como a gente está bem de frente para o rio, essa sensação já vai baixando, né? A Amanda encontrou muita gente inspiradora. Olhou essas pessoas nos olhos e descobriu com elas muito do que vêm e vivem pelos territórios que ela estava para conhecer. Para começar, aprendeu quem de fato são os guardiões da floresta. Vai, Igor, a palavra está contigo. Então, boa tarde, me chamo Igor. Sou da reserva estativista do Rio Xingu também, da comunidade do Morro Grande. Atualmente, exerço a função de assessor técnico comunitário, assessorando as três associações das três reservas estativistas, e mais a Maribel. Como a gente sempre fala, a gente aqui somos os guardiões da floresta. A galera tem que dar graças a Deus porque nós existimos. E é porque nós existimos que vocês também existem. A pergunta que guia esse episódio reverberou na boca da Raimunda. Quando vê o mapa por cima, vê a lindeza do rio, mas ele não consegue ver por baixo da mata que tem umas pessoas que fazem aquela floresta crescer, né? Que fazem aquilo ser bonito, porque aquelas pessoas que estão ali dentro também são bonitas. Tem os corações bonitos, né? De pensar numa floresta bonita, aquilo nós estamos mandando pra todo mundo ver uma coisa bonita, mas porque quem está aí embaixo também tem que ter cuidado. Então, não vamos falar de cuidado somente da floresta, só cuidado somente do rio, mas cuidado desse povo tradicional que eles fazem isso ficar bonito, né? Essa preservação da Amazônia, né? Ela vem justamente por causa dessas pessoas que estão ali. Então, quando vê uma floresta bonita, pensa na boniteza que vem debaixo dela, né? A raiz, porque a floresta tem a raiz e nós somos a raiz da floresta, né? Que nós estamos ali fazendo ela crescer, né? Que nós somos os guardiões dela. Se vem uma pessoa pra se matar, nós estamos ali primeiro que vê. Nós todos os dias você tem uma ida na floresta pra coletar seja o babassu, seja a castanha, seja o óleo de copaíba, seja o leite da seringa. Então, nós somos o primeiro a ver qual é o invasor, quais as pessoas que estão dentro daquela área. Então, eu tenho essa visão que a gente não vive da floresta, mas sim, nós somos a floresta, nós somos a raiz. É bem comum a gente banalizar a existência das florestas e de quem vive nelas numa espécie de naturalização que as torna praticamente invisíveis. A sociedade urbanizada pode até reconhecê-las, mas não sabe muito bem como ser aliado, sabe? É diferente. Segue com a gente até o fim, que traremos as possibilidades concretas de como podemos fazer parte da mesma cultura, uma cultura de floresta. No episódio 1, vimos como o povo Yanomami sustenta o céu. Hoje, vemos como outros povos mantêm a floresta em pé. E está tudo conectado. Partindo desse conhecimento comum, nós podemos seguir viagem por caminhos do cuidado, que queremos compartilhar com você hoje. Primeiro, conversamos com Clara e com Raimunda. A nossa equipe deixou a Amanda bem confortável, para que, mesmo saindo da rotina, ela pudesse exercer a jornalista que habita dentro dela. Eu sou a Clara, eu sou responsável pela gestão do estoque e a comercialização dos produtos da rede Terra do Meio. E a gente está num espaço novo para fazer uma espécie de tour pela Casa Nova, né? Me contem um pouquinho de qual espaço é esse que a gente está aqui. Aqui é o galpão, a sede das associações, das reservas extrativistas da Terra do Meio, que é a Associação dos Moradores do Riozinho do Anfrizio, Associação dos Moradores do Rio Iriri, e a Associação dos Moradores do Rio Xingu. E também a Irim, que é a Associação dos Moradores Ribeirinhos da Maribel. Além da sede das quatro associações, aqui também é a sede da rede Terra do Meio, que é a rede que agrega o trabalho de 16 associações extrativistas indígenas e da agricultura familiar aqui do Médio Xingu. Esse espaço está com aquele aspecto de Casa Nova, né? A gente vê algumas mesas encostadas, a decoração está sendo construída aos poucos, e é um espaço super amplo para dar conta de toda essa galera que vem para cá, né? O que a gente tem aqui, de fato? O que rola nesse espaço? Bom, aqui tem não só os produtos, né? Aqui serve não só como um estoque de todos os produtos que são trabalhados, coletados, beneficiados e produzidos por esses povos, mas também é a própria casa desses beiradeiros, né? Dos ribeirinhos aqui na cidade. Então é aqui que eles ocupam para fazer reuniões, para fazer todo o trabalho de assessoria mesmo da associação. Elas contaram para a Amanda que esse novo espaço é onde acontece a gestão administrativa e onde elas recebem todos os produtos e encaminham, seja para a doação de cestas de alimentação para a periferia de Altamira, para a merenda escolar, para a comercialização direta ou para as empresas que são parceiras. É um espaço muito novo e amplo, com um pé direito super alto, para encher de toneladas e mais toneladas de borracha, castanha e babassu. É tudo muito recente, porque está funcionando faz só um mês, mas é fruto de mais de 10 anos de trabalho. É uma estrutura de alvenaria na base, né? Mas a gente também vê muitos detalhes em madeira, dessa estrutura base, que consiga oferecer um espaço bacana para que a produtividade venha e que todo mundo consiga trabalhar bem, né? Sim, e que tenha a nossa cara, né? Que tenha um pouco da nossa cultura. Cultura. Não deixa essa palavra te escapar do ouvido, tá? Cultura é essencial e é algo amplo como a terra. Que seja feito não para ser uma sede, uma casa mostrando a casa da cidade, mas sim que tenha... Aqui na hora que o pessoal chega e fala essa aqui é o apoio à casa do Ribeirinho, né? Porque isso por isso foi a conquista do terreno na beira do rio, né? Na beira mar, para estar perto do rio, porque a nossa desembarcação vem pelo rio. E a gente está falando dessas conquistas agora, mas é bacana também fazer uma retomada, né? Para que a gente possa entender como é que surge tudo isso, né? Como é que essa galera se junta, como é que nasce o Vem do Xingu. Antes dela responder, vale uma explicaçãozinha rápida. A Vem do Xingu é a marca coletiva dos produtos comercializados pela Rede Terra do Meio. É assim que indígenas, ribeirinhos e agricultores familiares mostram que o Xingu é muito mais do que um rio. O Xingu é um universo biodiverso, cheio de vida, de riquezas que vêm da floresta em pé. Toda essa história, na verdade, ela é bem mais antiga do que os 10 anos, 12 de existência da rede Terra do Meio, né? Ela é mais antiga por quê? Porque antigamente, nesse território, era um território que passava por pressões, não só de grilagem de terra, mas de madeira. Todo esse contexto que a Clara está falando é o que hoje se chama de Terra do Meio, que é o nome dado ao território que fica bem entre as calhas dos rios Iriri e Xingu, no Pará. Se a gente olhar no mapa, Altamira é o principal município na beira do rio Xingu, próximo a esse conjunto de terras indígenas, reservas extrativistas e outras unidades de conservação, que somadas dão uma área de mais de 8 milhões e meio de hectares. Imagina esse lugar, uma área gigantesca, exuberante, com uma diversidade fabulosa de povos, de peixes, de bichos, de planta, de vida. A cobiça sempre foi grande e a trajetória dos guardiões da floresta nunca foi fácil. Esses territórios, que hoje são parte da principal barreira contra o desmatamento da Amazônia, são alvo do garimpo ilegal, da chamada grilagem de terras, que nada mais é do que o roubo de terras públicas, e também do roubo de madeira. Isso sem falar das obras monstruosas de infraestrutura, como a rodovia transamazônica e a usina hidrelétrica de Belo Monte, que transformaram profundamente essa região sem a consulta prévia, livre e informada aos povos que vivem nela. Quando esse trabalho começou, em 2005, para garantia e conquista do território, as pessoas ainda não tinham garantia de serviços básicos, de políticas públicas, que são básicas, como, por exemplo, acesso a uma escola, a um posto de saúde. Elas não tinham nem sequer documento, RG, CPF. Então, para que essa garantia de direitos, para que ela fosse alcançada, teve um trabalho muito anterior que foi feito em parceria com o município, em parceria com as prefeituras, com o governo do estado, para que esses documentos fossem expedidos. A partir da criação das reservas extrativistas do Rio Xingu, Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio, carinhosamente chamada de As-Resex, que garantiram os territórios dos ribeirinhos e a retirada de grileiros invasores, é que, de fato, começaram as lutas por políticas públicas de educação e de saúde. É como se as pessoas que moravam ali há muito tempo, enfim, passassem a existir para o estado. E o passo seguinte foi o entendimento e o fortalecimento da economia dessas comunidades que passou por muitos ciclos. Teve o tempo em que a borracha é que era boa, depois foi o peixe ornamental, depois a folha de jaborandi, até pele de gato maracajá. Claro que teve ainda a sanha pelo ouro, mas nada se firmou. E nada teve como objetivo o desenvolvimento sustentável, o bem viver das pessoas e o cuidado com o xingu. Então, hoje, quando eu ouvi a dona Chagas, que é a mãe da Raimunda, falando que hoje a gente pode trabalhar tranquilamente porque a gente tem o nosso território, é porque ela não se sente mais ameaçada, ela pode ficar lá trabalhando com as coisas que ela acredita, com os produtos da floresta. E é disso que ela vive hoje, é disso que é a parte da vida dela. Bom, são muitas etapas e obstáculos para alcançar a autonomia. Sem ter, de fato, mercados e políticas públicas que cuidem de quem cuida, essas coisas levam ainda mais tempo do que precisariam. Uma solução encontrada para fazer essa roda girar foi a criação das cantinas. Mas no falar dos ribeirinhos e indígenas do Xingu, o que é uma cantina? A Raimunda nos fala. Então, quando fala uma cantina, a pessoa não sabe o que é uma cantina. Uma cantina é um supermercado no meio da floresta. Então, lá onde vai ter o alimento, que a pessoa vai comprar açúcar, café, sabão, e vai ser vendido o seu produto e recebido na hora. Então, vem a cantina com capital de giro, que aí surgiu em 2011, né? E ali foi onde a gente viu uma melhoria para os produtores começarem a produzir mais e pensar mais sobre a sua floresta, né? Para manter a sua floresta em pé. É o capital de giro que possibilita que os ribeirinhos possam receber na hora por seus produtos. E isso faz toda a diferença num território tão grande, onde o gasto com combustível é enorme. Assim, eles começaram a entregar nas cantinas a seringa para produzir borracha natural, a castanha do Pará, farinha do coco babassu, que é feita a partir do mesocarpo do coco, os óleos do coco babassu, da castanha, de andiroba, de copaíba, sementes para reflorestamento e até frutas e raízes, como macaxeira, cará e inhame. Eles têm orgulho e querem comercializar para os vizinhos e também para fora tudo que possuem em abundância, com a responsabilidade ambiental que lhes é característica. Essa criação das cantinas, ela veio na hora certa e muito boa, né? Porque hoje nossos produtos têm um valor além do que era antes, né? Bem mais justo, né? Bem mais justo. Então você vê que é uma grande conquista. Hoje existe ainda alguns atravessador, né? Que a gente chama de... Regatão. Regatão. A gente chama de regatão. Mas ele hoje trabalha no preço que nós colocamos dentro das cantinas. Porque antigamente ele chegava com o produto dele com o valor lá em cima e queria comprar nosso produto com o valor lá embaixo. Não é só na cidade grande que a cultura do cambista acontece. Todo mundo quer se dar bem e cada um luta com o que tem. Mas as coletividades é que vão criando consciências e desviando de problemas do passado. Eles hoje estão todos conectados e por isso conseguem ter uma dimensão do mercado em que estão inseridos de forma mais ampla e geral. E Raimunda, a gente está falando de uma rede, né? Quantas cantinas a gente tem dentro dessa rede? 28. E todas elas comercializam todos esses produtos? Vocês têm uma divisão? Como é que funciona? Nós temos divisão. Tem cantina que trabalha somente com a castanha. Tem cantina que trabalha com a borracha, com a seringa e castanha. Outras trabalham com seringa, castanha, óleos de andiroba e também a farinha do babassu, né? A nossa cantina, nós estamos trabalhando com a castanha, com o babassu, mas nós temos a mini-usina que é uma agregação de valor maior. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouco melhor sobre as mini-usinas, que são fruto de uma inovação tecnológica que tem trazido um benefício para as comunidades. Tu falaste muito dessa questão dos custos, de logística, né? A gente começou falando mais ou menos onde a gente está, mas a gente não falou muito bem dessas distâncias, né? A gente está em Altamira, que é o maior município brasileiro, né? Um dos maiores municípios do mundo. A gente tem que pensar também que a cidade ocupa uma parte mínima desse território, né? O resto está tudo espalhado. E em relação a essa dimensão, tu falaste que são 300? Para chegar na minha comunidade. 300 quilômetros? 300 quilômetros. Tirando como base Altamira, né? Altamira. É, gente. Altamira é o maior município do Brasil e o segundo maior do mundo em extensão territorial. São 159 mil quilômetros quadrados. É maior que Portugal. A cidade tem cerca de 115 mil habitantes. De lá, Altamira. E a cantina que é mais afastada, mais ou menos quantos quilômetros? Ela vai dar uns 500 ou mais, que é o Paulo Afonso. E tem a questão de que tudo é percorrido pelo rio, né? Pelo rio. Então, para chegar, saindo de Altamira, para chegar na tua cantina, quantas horas? Hoje, você vai gastar no torno 12 horas de viagem. E a que é mais afastada? A que é mais próxima da cidade. E a que é mais afastada, quantas horas? Ela vai gastar no torno 2 dias e meio. Ou 3. Na cheia. Na cheia. Na cheia. Porque na seca são 7 dias. Semanas. São 7 dias. Com sorte. Caramba. Essas são as distâncias. É muito legal, assim, quando você viaja pelo rio, porque o rio, ele tem um canal, né? Então, você não pode ir, quando o rio está seco, você não pode ir reto. Não tem uma linha reta, porque o rio é a natureza. Então, ele é caudaloso e ele vai por um canal. Então, na seca, você tem que acompanhar o canal do rio e por isso demora muito mais. Bom, acho que vocês já perceberam que a cantina é muito mais do que um espaço de troca de produtos. É um lugar de troca de saberes, de formação e comunicação entre as comunidades. O cuidado já começa por aí. E quem cuida tem muita responsabilidade, né? Eu sei, ou melhor, eu sinto, que a maioria das pessoas, assim como eu, sonha que a nossa sociedade um dia priorize e olhe com muito respeito e reconhecimento todos os trabalhadores das áreas de cultura nacional. Assim como não dá para separar da natureza, a nossa cultura está fundida e confundida com quem nós somos. A Amanda chegou a comentar comigo que, por aquelas bandas, é assim. Definitivamente, a gente não conversa sem falar de culinária. Ou melhor, cultura gastronômica, né? Prova tal coisa, experimenta tal comida. Essa é uma forma de cuidar também do que é especificamente daqui, do Pará, né? De todos esses produtos, tem um que deriva para várias possibilidades gastronômicas. Um outro emblema cultural. Então eu estou no melhor lugar agora, porque a gente está com uma mesa aqui que tem várias coisas e eu queria que tu fosses me explicando um pouquinho do que tem aqui. Aqui tem o bolo da farinha do babassu, que foi o que nós falamos muito, né? E ela é feita com a cenoura, né? Foi uma ribeirinha que fez, né? Então está bem cara da nossa cultura. E ela fez também o mingau, porque a massa do babassu, o mesocarpio, ele está para fazer o bolo, pão, faz mingau, faz torta. Então aqui nós temos o bolo e nós temos o mingau, que é feito também com a farinha do babassu, tudo vindo, trabalhado, feito, coletado, beneficiado pela mão dos ribeirinhos, né? Então chegou o produto só no jeito de fazer e uma ribeirinha que fez. A farinha que nós tomamos, tem aqui, também é uma farinha tradicional dos ribeirinhos, né? Uma farinha de puba e que veio do ribeirinho, né? E nós tomamos também com açaí, que é o tipo dos faraenses, né? Por isso que já está uma... Descrevendo para quem está em casa, essa farinha, a gente chama, né? Uma farinha mais baguda, né? Que o bago dela é um pouco maior, assim, então, para quem é acostumado só com farofa, né? A farinha, ela é um pouquinho mais grossa. O mingau do babassu, ele tem, lembra assim, um achocolatado, né? Um achocolatado, isso. Ele é aquele mingau, assim, com uma textura assim, mais marronzinha, o bolo também já fica com essa textura mais... com essa coloração marron, né? Então, o babassu, quando ele é aplicado na gastronomia, né? Ele já traz para esse tom mais amarronzado? Amarronzado. Ele já é esse amarronzado. Eu quebro o coco, eu quebro o coco, babassu, se não fosse as paeiras, os homens não eram fortes no xingô. Ele tem ferro, cálcio e tem fibras. Fibras. Então, ele não só previne osteoporose, como também evita problemas gastrointestinais e ele combate a anemia. Esse mingau já está nas merendas daqui? Sim, na merenda local, sim. E o que as crianças falam sobre? Ah, acho bom. Rola um estranhamento, assim, primeiro ou não já? Sim. Porque a criança é curiosa, né? Já olha assim... As que não têm o costume, sim. Já os filhos, a gente foi nascido, criado tomando, acho super legal, né? Já é o prato preferido. Eles falam com orgulho, né? É preencher a boca mesmo, pautar a autossuficiência territorial. Ainda mais diante de uma cultura que exalta tanto essa falsa dependência que é construída em relação às cidades. A Amanda e a equipe voltaram de noite para o hotel, felizes com as conversas e animados com o dia seguinte. Comeram bastante bolo de babassu com cacau para cuidar do sono e do sonho, para diluir desejos e que eles fossem diferentes dos desejos do povo da mercadoria, como disse o Davi Kopenawa no episódio 1. Bom, bora aproveitar que tem embalo e é muita água em tudo. Hoje é o nosso segundo dia, né? A gente está indo agora, são 8 horas da manhã, está saindo daqui, já está abrindo aquele solzinho gostoso, né? Para a gente começar aqui a nossa viagem, a gente está indo para a comunidade Ubaliza, na reserva extrativista do Rio Xingu. E a gente está empolgado, né? Com essa jornada que está começando agora e tem muito rio pela frente. Pouco tempo depois de sair de Altamira, já começam a aparecer os pedrais, cachoeiras, histórias de onças, tracajás, arraias e naufrágeos, ilhas e mais ilhas. Nas margens, áreas queimadas e babassuais mostram a ação de novos ocupantes. Tem até hotel sendo construído para pescadores. Ao longe, pintam umas castanheiras solitárias no meio de pastos. Uma paisagem em transformação constante, até que finalmente entramos nas áreas conservadas, onde as margens são terras indígenas. Aí a floresta firme e forte, passamos a boca do Rio Iriri e aparecem as primeiras placas da reserva extrativista do Rio Xingu. Depois de quase seis horas aí ouvindo a zoada do barco, a gente chegou aqui na comunidade Baliza e a atmosfera completamente diferente já, né? Uma calmaria muito grande. Antes de descer ali do barco, já deu para ver uns peixinhos na água. A água também diferente do que eu estou acostumada a ver em Belém, que é uma água mais marrom. Aqui já é um pouco mais cristalina, esverdeada. Também teve aqui umas borboletas fazendo uma participação especial na nossa chegada e já vão dando o tom, né? Dessa atmosfera que a gente vai encontrar por aqui. Tudo bem mais tranquilo. Único barulho, única zoada é a nossa descendo as botas passando pelo mato aqui. E a gente já vai avistando ali também, né? Umas galinhas, peru, galo e vai sentindo a quentura que está. Boa tarde. Meu nome é Lindofo, senhor de Oliveira Filho. Sou morador aqui da Resec, estado de Vista Rio Xingu, da comunidade Baliza. E eu trabalho aqui na Minuzina. Também administro a Minuzina e faço parte da rede Cantina também. A Rede Terra do Meio, da qual a comunidade Baliza faz parte, ajudou a alimentar a periferia de Altamira na época do grande isolamento devido à crise sanitária do Covid-19, ali entre 2020 e 2021. Desde Castanhas do Pará, as farinhas, óleos e tubérculos, os moradores do Baliza contribuíram com a composição de cestas de produtos da floresta que foram distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade. Isso só aconteceu porque uma política pública funcionou. E a gente vai falar melhor disso no próximo episódio, porque a mesma coisa também aconteceu lá no Vale do Ribeira. Um dos momentos mais especiais do segundo dia foi o encontro com a dona Marinês, uma grande liderança da comunidade do Baliza, que nos apresentou o próprio quintal, que virou referência para tudo o que queremos construir e propagar com a nossa casa floresta. De tão belo que foi esse trecho, parece que estamos ouvindo uma canção do disco Meus Quintais, da Maria Bethânia. O quintal é um microcosmo do mundo e é lindo ver a Marinês se desdobrar sobre a própria existência. Ali o açaí que vocês viram, aqui a endiroba, o limão, o caju maraenço, que vem de Imperatriz. O limão está cheio. Aqui é o Pracaxi, entendeu? O Pracaxi dá para extrair óleo também, né? Esse já usei no cabelo. Esse daqui eu trouxe da Amazônia, que eu fui com o João Paulo para a Amazônia. Aí no Megrupá, nesse mundo aí que eu já andei com eles. Aí eu ganhei um, fui sortealha num canteirozinho, né? Aí cada uma na comunidade aqui eu dei um pezinho, mas só escapou esse. Aí esse é o Pracaxi, esse é o açaí, esse é o caju, esse é o coco da praia. Aí vamos mais para cá. Ali é a goiaba de suco, é o cupu, é a graviola, é a manga. Dá para escolher o sabor do suco assim no menu bem variado, né? É, a chicora para o peixe, que isso aqui quando é no inverno é a coisa mais linda. Ali é a pocã. O que é a pocã? A laranja, aquela. Ali é o biribá, coco da praia, é o coraçãozinho de mãe para o coração mesmo. Carambola, perpetinha a planta, goiaba de suco, a pompunha, mora para cá. E quais delas estão na época boa assim para tirar agora? Começar agora o mês quinto, vão começar a inflorar. Ali é o tapocã, ali é o dendê, esse daqui é o biribá. Esse aqui é para coração, coração de mãe. E dá para fazer o que com essa? O chá da fruta, quando tem vez que o coração estava echado, aí faz o chazinho e toma. E essa aqui é a minha pompolha. E essa daqui é conhecida pelo Brasil em todo, né? Porque tem Brasília e a gente vê ela. O pessoal chega, ah, Dona, essa planta aí em todo canto tem, tira uma foto com a senhora. E esse aqui é o coco da praia, pompolha, a pompunha, a bacaba, o croce de canudo, o tomate. E dona Marinês, vocês fizeram alguma coisa nesse terreno aqui para ele ficar tão fértil ou só deram sorte mesmo? Só a sorte. Isso aqui é o tomate, isso aqui é meu canteiro, isso aqui é a laranja da terra, isso daqui que é o dendê, isso aqui é aquela mora, abacaxi do mato, cabelo de negro, a jaca, cacau, goiaba, limão. O rancho todo está aqui, né? Está. A banana ali, só aqui fora o Santa Rosa. Aqui tem, aqui é a sambambaia, que foi o Naldo que roubou essa muda para mim e eu tenho que conseguir ajeitar ela. Aqui é a teca, ali tem as bacabinha, açaí, cajamanga, mamão, acabou. E dona Marinês, ela está com quantos anos agora? Aqui? Não, de vida. 56. E tem alguma dor, alguma doença, alguma coisa assim? Está toda inteira? Não, estou inteira ainda, ainda aguento brocar uma roça. E a senhora acha que tem a ver com isso? A senhora está sempre se alimentando das coisas que estão aqui no seu quintal? Ajuda a manter essa saúde, hein? Ajuda, porque não tem tóxico, né? Daqui tudo é mesmo, o adubo que a gente bota no canteiro, que a gente bota numa planta, vem da coqueira, do babassu, vem da samaúma, vem da terra que a gente toca fogo, que junta aquela queimada, bota nos canteiros. Só isso, não tem nada que a gente coloca, negócio de veneno. Não vê? O pessoal chega aqui, porque vocês não botam veneno nos terrenos? Não, aí é na enxada. Porque botam veneno numa coisa desse, eu não pronto mais nada, que não dá mais. É na enxada mesmo, na força mesmo, na coragem. Eu vou limpando o que pode, até limpar tudo. Para adentrar o mundo de alguém assim, é preciso muito respeito, reverência, agradecimento. A beleza da simbiose que é a marinês e a existência dela na terra, que também é ela, é muito inspiradora, né? Agora, indo para um outro elemento da subsistência local, desde antes de chegar de fato na comunidade do Baliza, a gente já tinha ouvido falar dessas mini-usinas. Mas afinal, o que elas são? Amanda, conta para a gente o que você entendeu. Quais são os benefícios que elas propõem para as comunidades? Mas falando assim de uma forma muito básica, que foi como eu entendi tudo isso, né? Ali na Resex, a gente tem várias comunidades, né? A gente foi para a comunidade do Baliza, que é uma das mais próximas de Altamira, mas tem comunidades que você demora mais de um dia para chegar. E aí, você mentaliza o mapa da Resex e vai imaginando as comunidades espalhadas por esse mapa. E aí, você tem as cantinas, né? Onde você tem também os representantes desses espaços, né? Que são os cantineiros. E eu entendi que as cantinas seriam como se fossem também mercearias, vamos dizer assim, né? Onde você tem ali aqueles produtos que vão ser vendidos e tudo mais. E para além dessa questão do produto, o cantineiro, ele chega para mim muito também como uma liderança, né? Uma liderança que está ali movimentando essa comunidade, que está ali também buscando pelos direitos da comunidade. Então, é uma figura muito importante dentro dessas localidades. E aí, em alguns pontos da Resex, em algumas comunidades, para além das cantinas, você tem também as miniozinas, né? Eu entendi que não são todas as comunidades que têm a miniozina ali para você fazer esse beneficiamento do produto. Mas no Baliza, eles têm a miniozina. Agora a gente está aqui na miniozina, né? Da comunidade do Baliza. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí de BG é o gerador, que é o que permite que as máquinas aqui da miniozina estejam funcionando. E a gente vai entender um pouco mais que espaço é esse, né? Dona Maria Inês. Conta um pouquinho para a gente. A gente está numa estrutura aqui de madeira, com um teto forrado, né? Com um PVC, diante de uma grande mesa metálica, com algumas, já são as amêndoas? As amêndoas. Do Babassu aqui em cima da mesa, né? Todo mundo aqui, a volta, seu Lindolfo, Gabriel, Dona Bené, Pedrina e Dona Maria Inês aqui também. Vamos falar um pouco mais desse espaço? Começa, Bené. O Lindolfo começa lá e vem assim. Boa tarde. Nós estamos agora aqui no período de apresentação da miniozina do Baliza. Essa miniozina aqui significa é onde nós traz os produtos que vêm das outras rezeques, das cantinas, para cá para ser beneficiada aqui, né? Então, a miniozina é considerada que é o beneficiamento dos produtos, pelo menos do mesocapo, né? E daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês como é que a gente extrai o mesocapo. Aí já liguei o forno, né? Que torra as amêndas, que essas amêndas, essas amêndas aqui. Essas amêndas aqui, elas têm, nós vamos já fazer um processo aqui, a gente recebe elas para essa mesa aqui, para classificar, né? Tem a classificação. Aqui nós vamos ver se tem alguma casca de coco agarrada aqui, se tem algum gongozinho daqueles que o Vitor gosta de comer aqui, que não pode passar no forno, pode passar, mas quando vai para a prensa não pode, porque dentro fica o óleo, né? E sai com ronço, esse óleo. Então, é o seguinte, aqui são todas as pessoas que trabalham aqui com a gente para classificar isso aqui. Esses coquinhos aqui, pequenos, não precisa partir no meio, torar, né? Que nem a Pené, faz um exercício aí, torar ele no meio, né? Quando ele é grande, a gente faz isso aí, ó, para ficar mais fácil de passar no forno e mais fácil de passar na massa, né? Na máquina ali, né? Então, esse aqui é o nosso trabalho e é a nossa preocupação, o nosso cuidado nesse produto, porque para você ter, agregar um valor num produto, ele tem que ser um produto de boa qualidade, né? Então, é isso que é a origem, nós ter o maior cuidado com esses produtos, com essas amêndas, através disso aí. E aqui é um espaço comunitário, né? É, aqui é um espaço comunitário, que é assim, todas as pessoas que estão aqui, a Bené, a Pedrinha, a Marinês e eu. Nós somos definitivos aqui, trabalha, mas só quando falta um, a gente tem que pegar outra pessoa para substituir, que nem o Gabriel já trabalhou com a gente aqui, já trabalhou a mãe dele, já trabalhou a Natessa, a Manel, tudo já trabalhou aqui, né? Mas os fixos mesmo são essas três, essas quatro pessoas, que é ela, ela e eu, né? Trabalha aqui, constante, né? Quando a produçãozinha é pouquinha, a gente, porque tem muitas vezes que a gente chama, não pode vir que está o culpado, a gente vai substituir, Pegar outra pessoa para colocar, que não pode faltar, né? Porque se faltar, um aí já traz o serviço, um fica fazendo o serviço do outro, aí já fica muito pesado para a gente trabalhar. As mini-usinas têm sons que contrastam com a floresta. Ouve só! O que a gente vai fazer agora, senhor Lindor? Vamos tirar ele do forno. Levando para o forno naquela hora, né? Para fazer a setagem. Aí separa uma bacia bem grande, né? Isso, é. E agora nós vamos colocar aqui a bacia aqui debaixo. Aí só nós abrimos essa portinha aqui. A gente tem, né, esses dois produtos aqui, a mistura para bolo, né, que é o babassu com cacau e o óleo de babassu e numa quantidade bem generosa, né? O óleo de babassu aqui, 500 ml, a mistura aí, 350 gramas. Visualmente, é super bonito, né? É bem colorido. Tem o selo aqui do Vendo Xingu, então a pessoa que compra, mesmo que ela não conheça tudo que está por trás das comunidades, ela já sabe que é um produto diferente, né? dos produtos comerciais, mais massificados. E eu acho que para além da utilidade do produto, da funcionalidade, né, também, assim, que o óleo de babassu dá para fazer também muita coisa com ele e a farinha dá para fazer muita coisa também, nesse caso, já virou a mistura para bolo, né? Isso me remete muito a questão de tudo que a gente viveu, né? De ver esse produto não só como algo que está aqui embalado, bonitinho, em meio litro, em 350 gramas de mistura, mas pensar em tudo que se levou para que esse produto chegasse aqui, né, embaladinho, bonitinho para ser consumido. Então, acho que vendo aqui em Altamira ou vendo ele em Belém, vendo ele em qualquer outro lugar, eu sempre vou lembrar disso, assim, lembrar dessa experiência e lembrar de todos os processos, de todas as mãos, né? O seu Lindorfo falava muito isso, de, ah, a gente coloca aqui em cima da mesa e vão ser 10 óleos, né, avaliando isso aqui, esse controle de qualidade nosso que é muito forte, né? Então, eu vou sempre ficar lembrando disso, assim. Claro que qualquer produto, né, ele tem todos os seus processos, mas o processo dos produtos do babassu, assim, tem algo a mais por trás também, né, então, tipo, para além do preço que está ali na prateleira, eu agora, né, depois desses dias, dessas vivências, tenho uma noção também do valor que esse produto tem, né, que já se torna completamente diferente. Então, se for colocar na ponta do lápis aí tudo que a gente viu, todas as histórias, tudo que é vivido lá para chegar nesse produto, acaba que é intangível, né, esse valor aí. Quando não tem tanta demanda nas cantinas e nas minhuzinas, a rotina do pessoal é a pesca, a caça e a roça. E o trabalho é sempre coletivo, em mutirões. Tipo, tem um morador, chegou agora, chegou um morador, eu chego agora com a minha família, não tenho onde morar, vou solicitar mutirão para a comunidade. Comunidade, tem como vocês me ajudarem isso, aí junta todo mundo, faz aquela, que nem hoje aí, aquele multidão de comida, ou não, leva uma farofa, um café, uma banana, aí a galera trabalha na casa, né, trabalha na casa e isso vai rápido. Aí eu, como eles me ajudaram agora, eu tenho o dever de ajudar eles quando eles precisarem. Então, eles vão me ajudar e eu fico devendo um dia para eles, né, então aqui no Beradão é mais ou menos isso, né, a questão dos mutirões. Esse pagamento do mutirão, então, é essa promessa de que você vai ajudar num momento que a outra pessoa precisar, é isso? Isso, isso, esse é o, é o, coisa do mutirão, né, essa é a ideia do mutirão, que quando o outro precisar, você estará disposto a ajudar também. Tipo, ele trabalhou dois dias na minha, na construção da minha casa, eu estou devendo para ele dois dias. Eu tenho que dar esses dois dias para ele. Se eu trabalhar mais, para ele não tem problema, ele vai ficar me devendo, né, mais um dia ou dois. Então, é importante para isso. E também é um, um, é um processo de, da comunidade se juntar, né, é, ter mais união. O mutirão é isso também, né, que a comunidade tem a união para ajudar, né, um morador, outro, né, e toda a comunidade se ajudar. Né, e aqui, pelo que eu vejo, a comunidade do Baliza, ela é bem arranjada, né, é por conta disso, né, que a galera toda aqui se ajuda, diferente de outras comunidades. Mutirões são cultura, tanto nas periferias das cidades, como em comunidades indígenas e de outros povos tradicionais, como a do Baliza. Os quilombolas do Vale do Ribeira, que você vai conhecer no próximo episódio, também fazem mutirões. E tem até outros nomes para isso, troca de dia, puxirão, por aí vai. A palavra mutirão mesmo já carrega uma cultura ancestral desde antes das colonizações. Origina-se do termo tupi motiró, que significa trabalho em comum, senso real de comunidade. Eu acho que é justamente essa palavra que fica muito para mim, assim, comunidade, sabe? É uma palavra que a gente emprega em tantos sentidos, né, tipo, ah, comunidade, a gente sempre fala muito desse online, né, essa comunidade online, de você fortalecer essa sua comunidade online, de ter a sua comunidade offline também, né, aquelas pessoas que estão ali no seu ciclo familiar, de amizade e tudo mais. E lá no Baliza, é muito louco, assim, essa questão desse senso de comunidade sem você parar para pensar sobre isso, sabe? E eu não falo só das pessoas que são família. Uma coisa que me marcou muito foi que em acho que pelo menos uns dois dias que a gente estava dormindo lá, do nada apareciam umas pessoas que estavam fazendo viagem e elas ou saíram, né, mais tarde, ou a viagem atrasou por algum momento e elas não conseguiram, não conseguiriam chegar no destino final com claridade, né, já estavam passando ali por volta de seis, seis e meia da noite já. E aí elas paravam lá, né, na casa da dona Marinês e elas automaticamente já estavam inseridas naquele contexto, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa que chega de surpresa na casa dos outros e também não gosto muito disso, sabe? De que as pessoas vão na minha casa sem combinar. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei tipo, gente, essas pessoas, elas simplesmente chegaram aqui por um acaso, não foi planejado, né? E elas estão ali de boa convivendo e todo mundo comendo junto, assistindo TV junto, conversando junto, né? Como se todo mundo já estivesse ali. Então, tipo, não sei se desprendimento é a palavra certa, mas é um pouco disso, assim, de tipo, às vezes a gente tem umas preocupações bestas aqui, assim, sabe, em outros ambientes e ali é tudo muito natural, tudo muito compartilhado, tudo muito vivido junto, sabe? E como é que você que nos escuta hoje cuida de quem cuida? Você já participou de algum mutirão? Como é que funciona a comunidade onde você mora? Aliás, o que configura comunidade no seu contexto? É o seu núcleo familiar? É a sua rua? O seu bairro tem uma organização? Bem, chegamos ao fim do nosso segundo dia de encontros e a Amanda vai descansar para o último, mas não menos importante, momento da trajetória de transformações dela. Ela dormiu na comunidade do Baliza e me contou que o que a impressiona no céu, em lugares assim, é que ele parece que tem uma outra cultura, uma cultura de chegar mais perto dos olhos, sabe? A cultura da luz elétrica olha pouco para o escuro. Em lugares com menos pontos de luz elétrica, como o Baliza, o céu parece que está a um palmo dos nossos rostos. A gente está aqui no nosso terceiro dia, começando ele. Já tomamos aquele café da manhã reforçado na casa da dona Marinês. Todo mundo super bem alimentado, comemos aquele pãozinho com ovo, cafezinho, cará, macaxeira, banana, tudo tirado daqui da roça da dona Marinês. E agora a gente vai partir para várias etapas. A gente vai acompanhar um pouquinho uma estrada de seringa, vamos ver também onde fica o babassu, vamos num castanhal. E a ideia é que a gente possa ver na prática um pouquinho do que eles já foram contando para a gente, de como que funciona esse trabalho, como é que chegam esses produtos aqui. O babassu? É, né? E aqui já está cheio. Aqui está cheião, né? Chegou a gorinha? Não, não tem muito baixo, não. Só com o capacete, né? O senhor já levou uma cocada assim? Já caiu e pegou desprevenido? Porque em Belém a gente anda com medo das mangas, né? Levar uma mangada assim no meio da rua ficar desnorteado. Mas o coco parece ser bem mais pesado. E aí, atrás da casa da dona Bené... Oi, boa tarde. Meu nome é Maria Benedita, moradeira da comunidade do Baliza, rezequitativista Rio Xingu. E aí já entrou o Baltazar, que é o filho da dona Marinês. E aí eles, ele e o seu Manel, eles fizeram ali, porque para além dessa parte de você entrar na parte da floresta para pegar, né, os itens ali, tem todo um trabalho prévio de você limpar o espaço, de você roçar para que fique seguro, né? Para quando você voltar para fazer a coleta do material e tudo mais. E aí eles foram explicando tudo isso para a gente, né? Enquanto a gente ia entrando cada vez mais no meio do mato, assim. Eles foram falando um pouco de como é todo esse processo. porque na perspectiva em que a Amanda e a equipe estavam, eles não conseguiam ver ele propriamente dito, com toda a sua potência. Fizeram uma espécie de demonstração de como é a rotina deles. Você acorda cedo, reúne a galera, cuida da área, cuida das plantas. Depois de alguns meses, começa a época do produto em si. E aí sim, entram novamente na mata para fazer a coleta. Vamos dar valor ao seringueiro, vamos dar valor a essa nação, porque é com o trabalho desse povo que se faz pneu de carro e pneu de avião. Porque é com o trabalho desse povo que se faz pneu de carro e pneu de avião. Então, fizeram o chinelinho, fizeram o chinelão e inventaram uma botina que a cobra não morde, não. Tanta coisa da borracha que eu não sei explicar, não. Encontrei pedaço dela na panela de impressão. No caso da seringa, foi muito bacana também, porque o seu Lindolfo estava lá e o seu Lindolfo ele pegou esse período da borracha, né? Que a gente sempre fala muito aqui, a gente até tem uma parte que estuda bastante na escola do ciclo da borracha e do quanto que isso trouxe progresso, né? Para o Estado, aqui em Belém, teve muitos monumentos que foram erguidos nessa época do ciclo da borracha, mas a gente fala pouco das consequências desse ciclo, né? Você aí que está escutando, estudou o ciclo da borracha na escola? E se eu te disser que ele aconteceu ontem mesmo? Que nós estamos na curva das mudanças históricas e que cuidar da cultura é também contextualizá-la para que não pareça distante de nós, nem no tempo, nem no espaço. E quando você fala de Altamira, esse foi mais um ciclo que trouxe uma galera para o município e aí essa galera trabalhou nesse período e quando viu, acabou essa fase boa da borracha e aí essa galera ficou ali, tinha gente que não conseguia voltar, de onde veio, se eu não me engano, a família da dona, não sei se da dona Marines, é, da dona Marines parece que veio do Maranhão, o pai dela, se eu não me engano, veio nessa época, os soldados da borracha, e aí o seu Lindolfo falava muito por esse lado dele, né, de ter vivido esse ciclo, de ter aprendido com o pai dele, porque na verdade o pai dele viveu propriamente esse ciclo, ensinou para ele como tirar ali, como tirar o leite da seringueira e ele ensinou o Baltazar e ali foi uma troca muito doida também, mais uma vez, acho que isso que marcou, me marcou muito, né, a gente conseguir cruzar essas gerações, porque é muito mais fácil você falar só com quem está vivendo esse período da Resex já criada, falar do que veio de bom, do quanto que melhorou, mas eu acho que é muito mais rico você conseguir fazer esse cruzamento, né, dessas gerações e você entender de fato como isso melhorou, quanto que isso mudou, porque você tem alguém que viu como era antes e que está vendo agora, né, então eles conseguiram fazer mais uma vez esse cruzamento de gerações, assim. Os saberes são passados em uma rede de conexões e comunicação do momento presente, mas também em tempos e linhas familiares ancestrais. Como que você vê essa juventude da comunidade do Baliza e traçando um paralelo com a jovem que você foi e que você é uma mulher jovem, como que é isso para você? Te trouxe um contraste? Completamente, assim, porque essa questão da idade ali nos contextos que a gente estava e de todo mundo que a gente conversava era algo completamente relativo, assim. O próprio Igor, né, ele é muito mais novo, não tão mais novo, mas ele é mais novo que eu. Eu tenho 28 anos, né, e o Igor tem 22, mas o Igor parece mais velho que eu, mas não no sentido físico, não no sentido de ser carrancudo, né, de, tipo, de ter o que a gente considera ser uma pessoa mais velha, mas por tudo que ele já viveu, por tudo, pela forma que ele fala, pelos contatos que ele tem, pelas pessoas que ele conhece. Totalmente diferente, aqui a gente trabalha para a gente mesmo, a gente está ouvindo abuso dos outros no pé do ouvido, né, a gente trabalha para a gente mesmo, né, a gente vai ali, pega um peixe, não gasta um real para pegar um peixe, gasta, comprando a tela, o anzol e a chubada. Por exemplo, vai lá, pega o peixe, mas pelo peixe a gente não paga nada. O que a gente paga pelo peixe é a preservação de tudo isso que está aqui hoje, né, que é cuidar da floresta e cuidar do nosso rio, que é bem valoroso para a gente. E que é um trabalho tão árduo quanto qualquer outro, né? Sim. É porque a tua fala, ela casa muito com algo que a Raimunda também comentou, ela falou muito sobre essa questão de que, às vezes, se fala muito, né, acho que principalmente na mídia sobre preservar a floresta no sentido de árvore, preservar o rio e não se fala sobre quem está embaixo, né, quem está na terra, né, não se fala sobre o quanto que é importante você oferecer esses direitos básicos para as pessoas, para que elas continuem tendo forças e tendo vontade também, né, porque se você está ali num lugar lutando por um bem que é coletivo, como tu mesmo pontuaste, né, e você não está tendo o mínimo para você continuar ali, não tem essa vontade, assim, tipo, por mais que você tenha muita paixão, né, por fazer isso, chega uma hora que também você precisa sobreviver, né? Nesse último dia, após conhecer de fato o campo, a nossa equipe e a Amanda sentaram em roda, ficaram ouvindo todos que decidiram compartilhar desse encontro conosco. O momento dos jovens foi bastante especial, por perceber o amor que eles têm pelo próprio território. A Amanda cita o exemplo do Gabriel, um outro jovem ribeirinho que conhecemos lá no Baliza. É, meu nome é Gabriel, sou ribeirinho da reserva Rio Xingu, da comunidade Baliza. Como é o caso do Gabriel, que tem 17 anos, que já está num contexto ali completamente diferente, né, de alguém que já consegue, vamos dizer assim, colher um pouco dessas coisas que vieram com a Resex, mas é muito bacana também perceber essa inquietude dele de saber que aquilo ali ainda não é o suficiente, que você sempre tem que correr atrás de mais coisas. E ele está num momento que é o seguinte, ele está terminando o ensino fundamental e ele vai entrar num ensino médio e ele não quer parar de estudar. Só que lá eles não têm escola com ensino médio. Então, se ele quiser continuar estudando, ele precisa ir para a Altamira. E ele não quer sair de lá, ele não queria sair de lá porque, enfim, ele gosta de estar lá, né, ele mora com a dona Bené. e ele está muito nesse momento assim de tipo, cara, não quero sair daqui porque aqui eu estou perto da minha família, estou perto das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu amo. Eu tenho uma comunidade que é segura em todos os sentidos, diferente da capital, que tem essa questão da violência muito forte, né. Outra pessoa, representante da juventude da comunidade, é a Pedrina. Olá, boa tarde, meu nome é Pedrina de Souza Silva, eu sou moradora da Reseca Extrativista Rio Xigu, da comunidade Baliza, e eu sou uma das gestoras da minha usina, e eu faço a administração da minha usina. E acho que também nessa questão de juventude, me marca muito as conversas que a gente teve com o Gabriel, por ser uma pessoa de 17 anos, e aí, mais uma vez, essa questão da idade, ela gira de uma forma diferente, né, porque o Gabriel tem 17 anos e ele está terminando o Fundamental 2, né, ele está no nono ano, e eu com 17 anos estava entrando na faculdade, então, essa linha, né, temporal aí, essa cronologia, ela foi completamente diferente para ele e foi completamente diferente para mim. Vocês dois, Gabriel e Pedrina, né, Pedrina, vocês nasceram aqui? Não. Não? Também vieram para cá? Rapaz, eu não nasci aqui também não, nasci na cidade, só que, quando eu nasci lá, eu passava um tempo aqui e outro lá, até eu tenho uns 5 anos e com meus 6 anos eu vim estudar aqui e daqui eu não saí mais. Aí agora, no ano que vem, é bem provável ou não que também eu estou estudando aqui e no ano que vem não vai ter minha série. Tu está fazendo qual série? A nona. É, ensino fundamental, aí tu vai ter que ir para o ensino médio, né? Mas aí, aqui, na verdade, é bom porque tem essa paz, né, tem essa paz, esses animais também que todo dia amanhecer com os gritos deles aí assoviando, cantando. Todo dia, quando eu amanheço, veio aquele pôr do sol bonito, é uma coisa muito linda, aquela paz. Vou pescar, estou ficando na casa da minha avó agora, mas, todo dia vai lá para a beira, só que eu não estou indo mais pescar não porque é preguiça. Mas assim, a vontade de ficar aqui é grande também, que eu gosto demais daqui, casa da paz daqui, precisar demais. E também, meus tios aqui também, são muito bacanas aqui. Em um determinado momento, ele até falou que, tipo, na família dele, ele é um dos poucos que está conseguindo estudar, assim, porque a mãe dele, o pai dele, os tios dele, não conseguiram ter acesso à educação porque eles precisavam trabalhar. Eu quero terminar assim meus estudos, quero fazer a faculdade, quero terminar ele completo. e eu queria, assim, com minha mãe, ela teve estudo, só que ela não prosseguiu adiante, que ela teve que trabalhar para ela se sustentar também. E assim, se ela ver um filho dela assim, formado, já com bom emprego, né, eu acho que é uma alegria de uma mãe. E assim, da minha avó, os filhos dela, que acho que nem um deles estudaram não, porque teve que trabalhar, desde cedo. e naquela época também não tinha educação. Então, quando o Gabriel fala, né, tudo isso que ele pensa e que ele viveu, eu me identifico muito, né, porque eu sou um jovem que saí daqui aos cinco anos também, morava com minha avó, saí daqui aos cinco anos para estudar na cidade, e eu e Pedrina também estudamos até na mesma escola, né, Pedrina, no Godinho, até. A gente quer muito mais do que isso, a gente merece, porque a gente é ser humano. Dentro da Constituição fala que a educação e a saúde é um direito de todos. A gente quer ser enxergado dessa forma, né. O ano que vem o Gabriel vai para a cidade, né, porque aqui não tem ensino médio, né, aqui poderia muito bem ter ensino médio para que ele não saísse daqui, porque na cidade ele vai ficar, a cidade de marginalismo, é que a gente chama, que está acontecendo muito, está muito perigoso em Altamira. Provavelmente, né, ele não vai ter tudo que ele tem lá, que ele tem aqui, provavelmente ele não vai ter isso, e a gente fica com isso, né, a minha mãe mesmo é uma, fala, rapaz, como é que esses meninos vão para a cidade, eles vão ficar com quem lá, com tudo isso que está acontecendo, então, não é porque tem tudo hoje que está bom, para mim, não está bom ainda, eu quero muito mais, porque eu sou ser humano, e meus irmãos, meus primos, enfim, todo mundo aqui merece, contemplado com escolas, com a saúde boa, né, enfim, com a educação boa também, porque se a gente não tiver isso, não tem como a gente seguir o resto das coisas. Porque se a gente não tiver saúde nem educação, o resto não tem como andar. E, tipo, como qualquer capital, a violência, ela está presente ali, e quando a gente fala de Altamira, né, essa violência, ela é muito presente, assim, em todos os ciclos que se teve ali no município, então, ele estava muito com esse sentimento de, tipo, poxa, se tivesse uma escola aqui com o ensino médio, eu não precisaria ter que mudar toda a minha vida. Altamira, um nome que, na cultura poética, infelizmente, permite vários paralelos com a intensidade da violência, o fim e o propósito de um alvo, a régua de um acerto para algum tipo de arma. A cidade, faz pouco tempo, tinha a maior taxa de homicídios do país e continua na lista das mais violentas, fruto de um crescimento rápido e desordenado que jogaram as pessoas umas contra as outras. Desenvolvimento a qualquer custo, sabe? Então, para saber mais, vale muito ler o livro Terror e Resistência no Xingu, da antropóloga Ana de Francesco, publicado pelo Isa. A pergunta que fica é quem consegue ou tem desejo de estudar em um ambiente como esse? Que cultura é propagada? O que eles fazem tem uma relevância para o Brasil enquanto país e, inclusive, se a gente quiser usar a mesma régua capitalista para olhar para o que essa comunidade faz, eles estão ali sustentando uma floresta importantíssima para a gente, né? Então, o que eles fazem lá para além de viver de forma justa, né? E da forma como eles merecem e têm direito de viver e de manter seu modo de vida, eles estão lá fazendo algo que tem muito a ver com todos nós, com você que está em Belém, comigo que estou em São Paulo e com todo o Brasil e até, né? Numa escala continental e global também. A gente tem tanto a aprender e, no entanto, ainda nos falta nos perceber parte disso. E aí, a gente estava conversando com o Igor sobre isso e ele tocou, né? Nessa questão de que se tivesse que ser pago um valor para o trabalho que os guardiões da floresta fazem, né? É muito difícil de você entender como seria pago isso, né? Porque é um valor que não se calcula ali e que justamente por isso também de você estar prestando esse serviço tão importante ali, você deveria ainda mais receber como pagamento esse acesso a direitos básicos, né? De você ter um acompanhamento ali de saúde que você possa deixar essas pessoas saudáveis para que elas continuem exercendo esse trabalho, né? Que você consiga oferecer documentação para essas pessoas, que você consiga oferecer oportunidades, né? Para meio que tentar trazer um retorno para tudo isso que é feito ali. Hoje, as comunidades contam apenas com o apoio mais próximo e constante de organizações da sociedade civil e um ou outro gestor público que entende a potência de tudo isso. É desolador ver que o preconceito e o racismo ainda governam as coisas por ali. E aí você deve estar se perguntando como é que eu ajudo? Eu faço o quê? A nossa proposta de cuidar de quem cuida é simples, retribuição. É o mínimo que nós podemos fazer por quem cuida do que também faz parte de nós, que é essa floresta, a natureza. Mas eu fiz uma lista para detalhar para você. Então vamos lá. Comprar produtos da rede Terra do Meio por preços justos, cobrar respeito pela Constituição de 1988, pressionar por políticas públicas que protejam essas comunidades e seus territórios e que valorizem seu jeito de viver, seu jeito de produzir, retribuir a Raimundo, o Igor, a Marinês, o Lindolfo, o Gabriel, a Dona Bené e tantos outros ribeirinhos, indígenas e agricultores familiares pelo cuidado que eles têm com o Xingu. Isso passa a ser um mecanismo fundamental de sobrevivência de todos nós. A Amanda fez uma reflexão muito especial, relembrando uma fala impactante da Raimunda sobre isso. Muito se fala sobre preservar as árvores, sobre preservar os rios, rios, mas às vezes as pessoas não olham para quem está embaixo dessa floresta. Quem está ali é a floresta também. Então, a gente até comentou que parece ser algo meio óbvio, até meio besta, vamos dizer assim, mas quando tu sentes, não é só a frase. A gente lê, a gente ouve algumas coisas falando o povo é a floresta e tudo mais, mas quando tu sente vibrar na voz dela, isso ganha uma proporção muito maior, assim, porque é muito importante que ela, como uma liderança, como uma cantineira, tenha muito claro isso, assim, porque ela consegue entender isso e passar para as próximas gerações. Nesse episódio todo, a gente focou na perspectiva da cultura, na intensidade dos diálogos entre os elementos que cada lugar faz, mantém, ecoa, perpetua. Tudo que falamos aqui gera e potencializa o nosso patrimônio natural. A gente precisa de mais economias de cuidado com o território. Chama-se economia do cuidado, as atividades econômicas relacionadas à alimentação, saúde, educação, assistência social, alojamento, serviços pessoais e serviços domésticos. sejamos bem nítidos, tudo isso não é só amor, é também trabalho não pago. Por isso, nós não podemos naturalizar, banalizar e nem subestimar. Amanda, você, nas suas falas, traz bastante do que é a sua cultura também. Obrigada por compartilhar com a gente. Diante dessa pergunta, que reverberemos o encontro todo, o que é que ficou para você? Quem cuida de quem cuida? Eu acho que para mim ficou muito claro um lance de... Até mesmo lembra aquela música do Emicida, de tudo que nós temos é nós. Eu sinto muito que como alguém que olha de fora, a impressão que eu tive é que eles têm uns aos outros e é aquilo ali, sabe? Isso me atravessa muito pelo lance de ser uma mulher negra e ter essa vivência também de saber que tudo o que eu usufruo hoje ninguém deu para mim, ninguém deu para minha mãe, ninguém deu para minha avó, que também são mulheres negras. Tudo foi conquistado, né? Tipo, não foi nada que caiu ali de mão beijada. Foi tipo, foi resultado de muitas lutas, né? De muitos embates e eu senti muito isso lá também. É, que tipo, o que eles têm ali de você ter até mesmo a estrutura da minhuzina, de você ter a escola que fica ali do lado da casa da dona Marinês, tudo aquilo ali chegou por causa de muita luta, porque eles foram atrás e eles cobraram e eles se organizaram, né? Acima de tudo isso, assim, eles se organizaram entre si para ir atrás de tudo isso. E é o que eu acho que, né? Assim como em qualquer outra localidade de todo o nosso território, falta mais olho do governo, né? do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, para olhar para essas pessoas e entender que essas questões de direitos básicos, eles são urgentes. É bonito você ver essa comunidade fortalecida, mas ela pode melhorar ainda mais se for oferecida para ela as condições favoráveis para florescer ainda mais, sabe? Amanda, muito obrigada por ter topado fazer esse mergulho com a gente, nos modificar acompanhando suas percepções e mudanças foi de uma riqueza imensa. Antes da gente finalizar, eu queria falar aqui alguns números da rede Terra do Meio que são impressionantes. A gente não está falando de alguns pacotes de castanha do Pará, farinha de babassu, de alguns blocos de borracha natural, alguns vidros de óleo de babassu. A gente está falando de toneladas e toneladas de produtos que giram mais de um milhão de reais por ano. É para encher aquele galpão lá do começo do episódio, lembra? Os contratos são negociados de forma ética e transparente com mais de 15 empresas todos os anos. Isso acontece durante uma semana muito especial, chamada de Semana do Extrativismo. A comercialização dos produtos da floresta beneficia mais de 500 famílias das comunidades das rezex do Rio Xingu, Riozinho Danfrizio, Rio Iriri e das terras indígenas Trincheira, Bacajá, Apiterewa, Curuáia, Chipaia e Paquissamba, além dos agricultores familiares do município de Uruará, na Transamazônica. Tem mais gente, peraí. A Rede Terra do Meio também acessa editais do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, do Ministério da Educação, e do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Uau, é muita coisa. A economia do cuidado com o Xingu existe. Amanda, vendo tudo isso, depois dessa viagem, o que é o Rio Xingu para você? Quando eu penso em Amazônia, eu sempre penso muito nessa questão de resistência, sabe? De tudo, de todas as questões, assim, tanto essa questão ambiental, de você ter essa noção de que é necessário preservar, essa resistência de você entender que as coisas demoram mais para chegar aqui em todos os sentidos, né? Desde uma compra que você faz até avanços mesmo, né? De políticas públicas e tudo mais. Então, tipo, eu sempre penso muito nessa questão do resistir, de que ser notista, de que ser uma pessoa da Amazônia, e a gente esquece de olhar para quem está do nosso lado. Não tão do meu lado, mas mais do meu lado do que outras pessoas, né? Essa temporada do Casa Floresta tem seis episódios. Esse foi o nosso segundo. A cada sete dias, tem um novo encontro. Se você gostou do material e informações que abordamos nesse, continua nos acompanhando, porque o episódio final dessa temporada de estreia é sobre a rede de sementes do Xingu, e tem uma grande conexão do conteúdo que aborda a manutenção da floresta de forma comunitária. Nós teremos tempo suficiente para a gente conhecer e cuidar melhor dos outros que nos acompanham nessa residência. Essa gravação foi realizada em julho de 2022, um mês após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. Fica aqui a nossa homenagem e demanda por justiça para todos que perderam suas vidas ao defender os povos que cuidam das florestas. Deixamos aqui também uma homenagem e demanda por justiça para José Marcelino de Souza, colaborador da Rede Terra do Meio, morto em uma onda de violência que deixou mais de uma dezena de vítimas em Altamira em maio de 2022. Esse podcast é uma realização do Instituto Socioambiental, o ISA. Acompanhe o ISA pelo site socioambiental.org ou digitando arroba socioambiental, tudo junto, pelo Twitter, Instagram e sem o arroba lá no Facebook. Nesse episódio, contamos com a parceria da Rede Terra do Meio e da Rede Origens Brasil, com agradecimento aos moradores da Comunidade Baliza e ao Instituto Chico Mentos de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O podcast Casa Floresta tem apoio da Fundação Rainforest, da Noruega. O episódio 2 teve a apresentação de Aline Matuja. A convidada é Amanda Campelo. A produção local ficou por conta de Clara Baitelo, Fabíola Moreira, Igor Casimiro, Roberto Almeida e Vitor Cabreira. A direção geral é de M.M. Zidoro, o roteiro é do João Ninh, M.M. Zidoro, Ariel Gajardo, Bruno Veis, Roberto Almeida e Vitória Martins. Assistente de roteiro, Taline Silva. Edição, Jéssica Correia. Captação no campo, Bruno Agostin e Pedro Hassan. Produção executiva, Guilherme Pinheiro, M.M. Zidoro, Bruno Veis, Roberto Almeida, Ariel Gajardo e Vitória Martins. Produção Ampère, por Guilherme Pinheiro e Ana Maron. Relações Públicas, Agência Lema. Ativação, Widen Kennedy. Ampère. Tchau. Ustedes,